É o Hazard, versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. Tudo que eu quero é te abraçar, tem o luar da noite para nos guiar, Vamos para a terra desconhecida, as aventuras que nós vamos ter, Mas tudo poderá acontecer, nós vamos hoje mudar de vida, Em um mundo assim tão confuso, nós vamos viver juntos a ilusão, Venha comigo então, e esquecerá, a cidade e essa vida facilmente, E assim, nunca se aparte de mim, e descobrirá, É você que eu sempre imaginei, terei meu coração, Venha viver essa emoção. E assim, nunca se aparte de mim, e esquecerá, E assim, nunca se aparte de mim, e esquecerá, E assim, nunca se aparte de mim, e esquecerá, E assim, nunca se aparte de mim, e deixará, E assim, nunca se aparte de mim, e assim, nunca se aparte de mim, Obrigado.